. Já esperavam dividir um palco com o José de Camargo, e como foi isso que eu gostei de vocês? Olha, o sonho sempre foi grande. Talvez se realizou rápido, assim. Rapid mesmo, de verdade. Mas sempre foi um sonho de cantar a batata da Zé, com certeza. A felicidade ainda, você toma conta do coração que você chega até a perder as palavras quando está perto dele. Na gravação que a gente trouxe, a música que a gente vai lançar para a participação de Zé, a gente já deu uns 10 minutos a participação para gravar, mas parece que passou um simbólico. É, muito subiu no palco da Bacomé, além da aula de interpretação que ele dá, cantando a música. A gente já cantava essa música, a gente gravou uma versão só eu e o Matheus, mas a gente não lançou e trouxe com a participação dele. Quando ele canta, é uma aula de interpretação. A gente pegou na barriga também de subir antes ali, né? Ah, é. Ele faz parte, né? Só que ele é tão experiente, tão humilde, ele te dá o espaço e ele vai te conduzindo ali no palco. Te conduz, te ensina, ao mesmo tempo. Se falar nada, a gente já está te ensinando. Ou é no olho. Eu sou turista também, né? Eu sou bem turista também. Ah, sim. Sabe, né? Ele tem a propriedade pública e a gente tem só sugar e aprender. Muito legal, muito legal. E aí E aí E aí E aí E aí